Eu não sei se vocês entenderam o que o Espírito do Senhor está dizendo, porque o Senhor essencialmente disse que o processo da glorificação, que você vê que Ele está demonstrando e ilustrando novamente, vez após vez, olhando os seus dois mais gloriosos profetas, que esta profecia está prestes a acontecer, advertindo uma geração, desejando que uma geração entesoure, anseie, tenha um santo desejo por isto. O Senhor tem usado a narrativa e Ele diz, esta é a narrativa que descreve o processo da glorificação, a importância deste processo. E o Senhor disse, de acordo com 1 Samuel capítulo 2, os versículos que nós lemos de 2 a 8, Ele disse que o processo da glorificação é semelhante a alguém que está desprezado, sentado em um monte de excremento, sujo, o cabelo cheio de pó, até mesmo as sobrancelhas cheias de pó, todo lugar, os olhos, a face, e Ele está sentado em um monte de excremento, de fezes, em sua rile. Isto significa um monte feito com excremento humano, que é como alguém que está sentado lá, em um monte de excremento, de fezes, e então Ele é tirado de lá e entronizado, vestindo vestes brancas e gloriosas. E agora Ele está sentado em um trono de honra e as pessoas estão servindo-o, reinando e governando. E Ele está dizendo, esta é a narrativa que descreve o processo da glorificação. Então, se a glorificação é assim, então, primeiro de tudo, a cena que o Senhor apresentou lá é que a vida humana nesta terra é realmente digna de piedade. É como alguém que está sentado em um monte de fezes. Então, o Senhor essencialmente disse que se esta é a narrativa do processo da glorificação e a sua importância, isso quer dizer que Ele realmente descartou e jogou fora as coisas desta terra, porque Ele está essencialmente dizendo que não importa quão rico você seja, bilionário, bilhões de dólares, bilhões de euros, mesmo que você seja um rei, você seja rico, próspero, você tem grandes ilhas que você herdou. Para o Senhor, você é como alguém que está sentado em um monte de fezes. E quando você é glorificado, é quando você agora é elevado. O Senhor realmente elevou o valor da glorificação como o único processo que pode trazer uma pessoa, um ser humano, para a presença de Deus, para a presença de Jesus. E que sem a glorificação, você simplesmente permanece no monte de fezes. Então, a pergunta que se faz é então, qual dos dois deveria estar buscando o outro? Qual dos dois deveria desesperadamente estar buscando e procurando o outro? Se você olhar a geração deste dia presente, eles sempre achavam e esperavam que Jesus deveria estar correndo e buscando-os. Por favor, por favor, aceite Jesus. Por favor, por favor, venha e receba Jesus. É uma coisa boa para você. Como se Jesus estivesse desesperadamente implorando para eles, correndo atrás deles e implorando para eles o receberem. Sim, o processo da glorificação é como pegar alguém de um monte de fezes, um monte feito com excrementos humanos, e então trazê-lo para um trono de honra, onde eles estão vestindo uma veste branca supergloriosa, uma coroa de ouro, eles estão reinando, sendo servidos e eles têm herança. Então, você fica pensando, qual dos dois deveria estar buscando o outro? Então, é tão claro que são as pessoas que deveriam estar correndo, correndo para Jesus e dizendo, Senhor, eu quero te receber, por favor, desesperadamente receba-me. Permita-me te receber. Eu vou te obedecer, Senhor. Eu vou fazer tudo o que o Senhor disser, eu serei santo, por favor. Significando o que? Porque é o homem, é o homem que deveria estar correndo e buscando o Senhor desesperadamente, porque ele essencialmente jogou no lixo todos os sistemas de valores deste mundo. Os bilionários desta terra, a vida nesta terra, ele diz, que é como você estar sentado em um monte de fezes. E ele diz, que a glorificação é aquele processo que agora vai te tirar de lá, para que você possa sentar-se em um trono de honra. Isto é uma coisa séria que nós estamos falando nesta noite. O Espírito do Senhor realmente, realmente hoje, jogou no lixo a vida nesta terra. E ele deixou tão claro que é a igreja, é o cristão, é a humanidade que deveria estar buscando a Deus, correndo atrás de Deus desesperadamente, devido a nossa condição na terra, a condição do homem na terra. E ele diz que a glorificação é como ser entronizado. O que é verdade? Você reina com Jesus, ser entronizado em um glorioso trono de honra na nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. E ele diz que isso jamais pode ser comparado de forma nenhuma com estar sentado em um monte de fezes nesta terra. Então, quando você vê pessoas ricas falando das suas riquezas, seus bilhões, não sei o quê, e o Senhor está dizendo, é como se eles estivessem sentados em um monte de fezes. Eles precisam buscar a Jesus desesperadamente se eles quiserem ser glorificados e reinar na nova Jerusalém. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto